Me dá o Divino Rufino aqui no Balanço Geral, a mulher que foi esfaqueada pelo companheiro no centro de Goiânia foi ouvida pela delegada encarregada da investigação hoje pela manhã. Ela continua internada no hospital e foi lá mesmo no hospital que ela falou com a polícia. Divino, ela falou o que pra polícia? Qual foi a versão que ela contou pra polícia? O Loares, hoje cedo eu e o cinegrafista João Roberto Cruz estivemos lá no Urias conversando com a delegada Ana Elisa Gomes e ela relatou o que ouviu aí dessa vítima de 53 anos. Ela ouviu essa mulher por uma hora e meia no hospital de urgências de Goiânia, na verdade agora de Goiás, mudou de nome. A boa notícia, o Loares, é que ela não corre mais risco de morrer. Ela que teve aí perfurações no pescoço, chegou inclusive a perfurar a jugular. Teve ali numa situação muito crítica, mas já foi retirada da sedação, segundo os médicos, está fora de perigo. A delegada ouviu o relato dessa mulher, o Loares. O que aconteceu nos momentos que antecederam esse ataque covarde na última segunda-feira, no apartamento onde o casal morava no centro de Goiânia. A delegada disse que a vítima já estava decidida a se separar então desse sujeito. Estavam vivendo ali um relacionamento já há nove meses, mas morando juntos de fato nesse apartamento há quatro meses. Só que ela começou a notar, o Loares, que esse sujeito era muito explosivo. E algumas vezes ele fez menção de agredir ela, levantou a mão pra ela, não chegou a agredir de fato. Mas aquilo foi gerando ali nela um desconforto muito grande. E aí ela falou, ó, vamos nos separar. Ele dizia, se você me largar, eu vou me matar. Ele ameaçava ela dessa forma, o Loares. Praticava a violência verbal e também a violência psicológica. E aí um determinado dia, ele não levava muito a cabo o que ela dizia, um determinado dia ela disse, olha, já arrumei um outro apartamento pra eu ficar. Isso na segunda-feira. E aí ela já estava olhando o caminhão de mudança pra levar as coisas dela. De repente, o Loares, ela foi na cozinha, segundo o relato dessa mulher pra delegada, foi na cozinha e ele chegou por trás com uma faca. E já chegou, já golpeando ela, já esfaqueando essa mulher. E aí ela saiu correndo, a gente conhece como que termina essa história. Foi socorrida, como eu disse, felizmente não corre risco de morrer. O homem continua preso, optou pelo silêncio, não quis falar. A delegada disse que ele vai responder por tentativa de feminicídio e mais algumas qualificadoras, porque ele não possibilitou a chance de defesa dessa vítima, Loares. Esse homem tem 55 anos, ele tem um trabalho ali esporádico como segurança. A delegada teve acesso às mensagens que mostram ali a violência psicológica, né, que ele fazia com essa mulher, dizendo que ia se matar, que ia encher a cara de remédio. A gente separou um trechinho dessa entrevista com a delegada Ana Elisa Gomes, que a gente vai assistir agora. Pode rodar. Ela fala que quando eles conversavam muito sobre o rompimento da relação, algumas vezes ele falou em se matar, que ele iria cometer suicídio, mandou fotos para ela já de remédios, que segundo ele, ele tomaria remédios para se matar. A gente sabe que isso tudo é um processo, né, que os agressores, né, os autores de violência doméstica utilizam esse tipo de subterfúgio exatamente nesse caminho aí da violência psicológica, né, de trazer para a mulher a responsabilidade, inclusive pela vida dele, né, ameaçando que vai se matar, que vai tirar a própria vida, exatamente para convencer a mulher de que ela não pode romper o relacionamento. Nós não temos dúvidas ali de que essa mulher vivia, sim, uma relação abusiva, né, tanto é que terminou como terminou, né, e como eu sempre insisto, sempre há uma alerta, né, sempre, felizmente, ela é uma sobrevivente de uma grave tentativa de feminicídio, né, e esperamos que ela consiga se recuperar, apesar da grave violência que ela sofreu. A Delegacia da Mulher, Oloares, não tem dúvidas da autoria desse crime, aguarda agora a finalização dos laudos da perícia que foi realizada no local do crime para concluir o inquérito. Conclusão deve ocorrer aí no prazo de 10 dias, e logo mais o pessoal vai acompanhar a reportagem completa que a gente preparou, então, sobre esse assunto. Oloares. Pois é, Divino, e aí, é um camarada, a cada dia que passa, a gente vai descobrindo mais coisas, né, ele já teria aprontado aqui na cidade de Nerópolis, aprontado também lá em Mosa Irlândia, e arrumou uma mulher para... Quantas outras mulheres ele não tentou fazer isso, né, queria viver as custas da mulher, né, começou a ter um relacionamento, depois não queria ir mais embora da casa dela, né, ela não chamou, né, essa mulher não chamou esse homem para morar com ela, não, né, começou um relacionamento, e ele já acampou na casa dela, e não queria sair mais. Então, assim, com certeza, outras histórias desse homem devem aparecer. Aliás, vocês aí, se tiver alguma história dele, vai mandando para mim aí, vai lá no meu Instagram, né, manda lá no Instagram, tem o WhatsApp, você fala direto comigo, manda aqui na rede social da Record, manda no nosso WhatsApp também aqui, vamos ajudar a desmascarar esse homem que está preso, né, e optou pelo silêncio, até certamente para não ter que falar mais coisas que levasse a polícia a descobrir outras histórias. Obrigado, Divino.